Operadores e investidores turísticos na Ilha do Sal vão retomando aos poucos as suas atividades. O Hotel Buda Beach acaba de reabrir as portas, enquanto que o Belo Horizonte reabre amanhã, dia do Natal. O Hotel Morabesa fez saber que vai retomar as suas atividades logo no início de 2021. E agora foi a vez do Hotel Buda reabrir as suas portas. O dono Paco Del Pozo tem consciência que a situação é difícil, mas salienta que é necessário acreditar numa altura em que já há vacinas para a Covid-19. Paco Del Pozo acredita que 2021 será também um ano difícil, mas com algumas melhorias a partir do mês de março. E no setor de turismo estamos pagando, bueno, um dano que não nos podíamos nem imaginar, não? Porque todo mundo sonhamos com que um vírus desses fosse três meses, quatro meses, mas estamos vendo que vai ser um ano e o próximo ano será difícil, mas é que temos que ter muita esperança, porque senão nós morimos, não? Tem que seguir peleando e tentando abrir com menos ocupação, pouco a pouco. No entender do nosso entrevistado, Canarias continua a ser um bom mercado para Cabo Verde. Ele tem uma mensagem positiva. É uma coisa que não é de Cabo Verde, nem de Canarias, nem de Espanha, nem de Portugal, é uma coisa global. E que aqui temos que poner a esperança sobre todo e dizer, mira, tem que unir-se mais, os empresários têm que unir-se com o governo, colaborar, fazer críticas positivas, em vez de ver tudo o negativo, o negativo tem que deixá-lo atrás e começar a construir. Operadores e investidores turísticos tentando um novo rumo. Adiantamos também que, a partir do dia de Natal, o Hotel Belo Horizonte estará laborando, enquanto que Moraveza reabrirá as suas portas nos primeiros dias de 2021.